Assista agora no APTV, Receita de Família. E agora no APTV, uma receita com o Matheus Ueta. Ele garante que o bolo é bom, mas olha o nome, gente, bolo de nada. Matheus, como você vem na minha cozinha 12 anos no ar e você vai fazer um bolo de nada, Matheus? Não, calma que eu vou explicar. Por que assim? Não é bolo de nada assim. É que eu chamo ele de bolo de nada porque ele é muito fácil de fazer, é bem rápido assim. E qualquer pessoa pode fazer assim, mesmo quem não tem coisa nenhuma pra cozinha, tipo eu. Eu sou um desastre, minha mãe não deixa eu chegar perto da cozinha lá em casa porque eu sou desastrado. Não sou bom nisso, mas esse boletão é tão fácil e minha mãe também deixou eu aprender. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, viu, porque é um bolo facinho de fazer e também fica bem gostoso, com uma massa bem fofinha e tal. Ele garante que é bom, né? Então se eu fosse você, tenha juízo e anote aí os ingredientes, combinado? Os ingredientes são 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de aveia em flocos finos, canela em pó a gosto, 1 colher de sobremesa de fermento, 1 xícara de chá de leite quente, 5 bananas em rodelas e calda de caramelo. E a gente começa por que etapa? Bom, primeiro é pelo liquidificador. Então, o que vai aqui? 4 ovos. Vou te ajudar, tá? Porque a sua mãe garantiu que você era um desastre. Isso aí, olha, tá bem... Eu também sou de vez em quando, relaxa. Depois. 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de chá, né, Matheus? Não, é isso aí. Aquelas xícaras de chá maiores. Combinado? Isso. E aí? E aqui, 1 xícara de chá de óleo. Óleo. Até agora, nenhum imprevisto. Até agora, hein? Bom, vamos lá. Só bater? Só bater. Eu acho que já tá bom, Matheus. Ah, tá bom. Tá? Tá ótimo. Combinado? E agora, vai pra onde? Agora, nós faremos o segundo posto. Isso aí. Vai pro bol ou você põe primeiro as coisas no bol? Olha isso. Aqui são 2 xícaras de farinha de trigo. E o que você inventou de por aveia, que eu tô sabendo que isso é você que misturou? Bom, primeiro, a receita original são 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Mas é claro que a criança aqui não faria a receita normal, né? Tinha que dar uma inventada. Ele não é normal, né? E a inventada que eu fiz é pra um lado bom, né? Pro lado verde. E eu coloquei meia xícara de aveia. Então, meia xícara de aveia aqui. Agora, o fermento em pó. Aqui é uma colher de sobremesa cheinha de fermento. E agora, pra dar uma incrementada, ficar mais gostoso também, pra quem gosta, né? Canela a gosto. Deu aquela mexida, só acrescentar isso aí. E você vai mexendo enquanto eu coloco? Porque pode sim. Fechado? Olha, a massa tá... vai ficar bonita, hein? E o melhor, fica bem fofinho. Esse bolo aqui é um bolo que fica bem fofinho. Fica, né? Fica. Pronto. E agora? Falta o quê? O leite? Agora falta só colocar o leite. Posso colocar pra você? Pode? Pode, por favor. Bolo de Matheus Ueta no APTV. Uma xícara de chá de leite quente. E aí ele mistura mais fácil, né? É isso aí. Pronto? Prontinho, perfeito. Matheus, eu já fiz a calda a pedido da sua mãe. Lógico, né? Porque é muito importante você, criança, aí deixar essa parte aqui da calda, tal, que é uma parte que mexe com fogo, por favor, pra algum adulto aí na sua casa fazer. Já fiz a calda pra ele, olha, tá bem bonita. E agora você vem colocando aí, que o bolo é seu, as bananas. Pronto? Uhum. Segura aí a assadeira, tem que ser de levinho, senão você desmonta todas as bananas, né? É. Aí. Pronto. Certinho? Certinho. Agora vamos só dar uma ajeitadinha aqui, certo? Cobrir tudo direitinho, né? É. Perfeitinho. Que honra, bolo de Matheus Ueta no APTV. Eu vou levar ela no forno pra você. Ok. E aí, geralmente, esse bolo é uns 40 minutos, no fogo médio, você dá uma olhadinha. E aí, a hora que estiver pronto, você vai sentir pelo cheiro, vai dando uma olhada. Tem um cheirinho, ó. Maravilhoso. Vamos lá? Pra desenformar e ficar bonito assim, o Matheus tava me ensinando que precisa ser quentinho, né? Já que tem calda e banana. Se não, não vai sair. É, se não, não sai. O caramelo gruda ali, né? E aí não sai mais. Tem que ser quentinho. Chegou a hora de experimentar o bolo de nada do Matheus Ueta. Muito bom. Esse foi o bolo mais gostoso da minha vida, gente. O bolo dessa criança, Matheus Ueta. Muito obrigada por ter vindo. Adorei, viu, te conhecer. Obrigada por ter um convite. Isso é bom. Esse menino nasceu pra brilhar. E é isso aí. A gente fica por aqui, mas na próxima semana tem mais a PTV. E você segue aí a gente lá nas redes sociais, dá uma olhadinha tudo no nosso site, aptv.com.br. É isso? Um beijão. Beijo. 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 Beijo.